Olá pessoal, eu sou o João Rafael Alberton, para quem ainda não me conhece, eu sou bacharel em ciências contábeis, especialista em engenharia de produção, com mestrado em controladoria com foco em custos. Eu tenho uma empresa de consultoria há mais de uma década, tendo muitas empresas já há mais de uma década, sou professor universitário, professor de MBA e também tenho mais de 13 mil alunos em plataformas, entre elas a Hotmart e principalmente a Udemy. Pessoal, o que eu estou trazendo para vocês agora? Eu criei, eu desenvolvi uma série para fazer com que vocês aprendam vários temas de contabilidade. O meu primeiro livro que eu estou lançando agora é o quê? Bom, as aventuras de Caduceu é para todas, tá pessoal? Começo com o meu primeiro livro, que maravilha, olha pessoal, é uma realização pessoal que eu vou trabalhando nele há um bom tempo. As Aventuras de Caduceu, no primeiro em Caduceu em Contabilidade para Qualquer Um. Pessoal, o meu intuito nesse livro foi o seguinte, eu lia livros de contabilidade, mas são muito chatos de ler. Tu lê uma parte, lê outra, tu vai pincelando o que realmente te interessa. Só que você não consegue ter uma, sabe, eu queria fazer o que eu não tivesse gosto pela leitura e ao mesmo tempo aprendesse aquilo que estava disposto ali, que tem que aprender. Então eu criei o Caduceu, o personagem do Caduceu e é uma história em que tem romance, tem ali umas picuinhas, eu faço isso pessoal, tem motivação, eu faço isso para que vocês realmente entendam e no primeiro era o meu intuito aprender aquela base da contabilidade, tá pessoal? Então As Aventuras de Caduceu, pessoal, ali para os próximos, para esse ano eu tenho pelo menos mais um, tá? E com os próximos anos já tenho seis na lista para escrever As Aventuras de Caduceu e tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante. Então eu convido vocês, pessoal, vocês a lerem o meu livro As Aventuras de Caduceu, começando com Caduceu, hein? Contabilidade é para qualquer um.